Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hélio e estou voltando com mais um episódio aqui do Modo Carreira com o Tricolor Paulista E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando ao Controle Que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo Galera, a gente tem um jogo aqui contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, jogo de ida Depois a gente pega o Corinthians pelo Brasileirão e depois o CSA, velho Três jogos aqui complicados, esse aqui é principalmente, né, porque é um jogo de mata-mata E a gente só vai ter, no próximo episódio, a gente já vai ter a volta aqui Juntamente com o jogo da Libertadores e juntamente com o jogo do Flamengo Então, tipo, esse aqui de repente a gente pode ir com o time reserva, né, e esses dois aqui com o titular Deixa eu ver como é que está o time Esse aqui, cara, o time está bem cansado, hein Cara, bora pro jogo agora, espero que a gente faça uma grande partida e volte vivo para o Morumbi, né Porque a gente joga no Allianz Parque, espero que a gente faça uma grande partida Cara, jogão à vista Bora lá, Tricolor Partiu pra cima dos caras, não vamos ficar recuados, não Bora tentar buscar o resultado ainda na primeira partida Vambora, começa o jogo, começa a Copa do Brasil, as quartas de final Bora dar mole não, hein, Tricolor Isso, Cebolinha Cabelou ali com o Diego Costa Isso, boa Ih, olha o pênalti, boa Velho, o Diego Costa ia passando ali, foi atropelado Foi atropelado, olha isso O Diego Costa vai pra cobrança, velho Tô muito nervoso Tô muito nervoso, você não tem noção Olha o Diego Costa Partiu, bateu, gol, boa Sempre ele Aos 6 minutos Tem uma cobrança perfeita O goleiro não conseguiu pegar porque ele foi muito bem batido, velho O Everton ainda foi na bola, a gente colocou lá no ângulo Se não ele pegava, velho, olha isso Boa, hein Boa 1x0 Resultado muito bom logo no início pra abaixar um pouquinho a adrenalina Jogar a responsabilidade para a equipe do Palmeiras E agora os caras vão ter que sair Boa, cara Bom demais esse resultado, hein Olha o Diogo Barbosa Ainda tem muito jogo não Vamos dar mole não, time Tira daqui Que isso, Arboleda Quem me matou do coração, velho Joguei a bola pra lá Daniel Alves O balão pro barco Quem sabe o segundo O segundo gol mata de vez o Palmeiras Cadê? Isso Hum Era no Diego Costa, velho Palmeiras tá perdidinho Depois a gente fez o gol Bem cedo, hein Vai com ousadia Vai com confiança Tá errado, time Isso Boa Partiu contra-ataque Olha o barco Vambora barco Bota essa bola na frente e faz o segundo Vambora barco Bateu lá no cantinho Velho O barco mandou a torcida do Palmeiras ficar quietinha, velho E arrancada sensacional A gente bate Na saída de Webberton E o barco saiu assim pra torcida dos caras, velho Boa, Tricolor Início avassalador, velho Os caras são fregueses da gente ou não em mata-mata, velho O profe show vai ter que aguentar, velho O barco tá jogando muito Boa Bora partir pra cima, Tricolor 3x0 é que mata, velho Os caras vão ter que sair Desesperadamente 20 minutos avassaladores da equipe do São Paulo, hein Diego Costa Uma grande chance pra contra-atacar Olha o Cebolinha também tá jogando muito Segura Boa, Cebolinha Bolão Bolão Levantou Olha mais um gol O Everton Hum, não Aí não Aí deu ruim Aí deu ruim total, hein Aí deu ruim total Bateu Boa, Volpi Hum, aí deu ruim Aí deu ruim Dudu entrou nas costas Do Lisieiro ali Tira, Bruno Alves Isso A defesa tá sendo muito monstra, hein Isso, boa Partiu Olha o Cebolinha Um terceiro gol mata de vez Um terceiro gol mata de vez Quem sabe agora Olha o Cebolinha Boa, velho Boa O São Paulo faz um primeiro tempo avassalador, cara Jogamos no contra-ataque tenso ali As duas pontas muito velozes 3x0 E se o Palmeiras vir pra cima Os caras vão tomar uma goleada histórica dentro da casa deles, hein Porque a gente armou o time muito bem Cebolinha neles A gente praticamente vai colocando o Tricolor Nas semifinais da Copa do Brasil, cara Torcida do São Paulo canta muito Ih, olha o Diego Costa Olha o Diego Costa na raça Vem mais um, velho Vem mais um Bateu o Vitor Hugo Tiro Que partida do Diego Costa, velho Foi no corpo Foi no corpo Olha o Vitor Luiz quase caindo ali, cara Bola levantada Olha o Diego Costa Tranquilidade, isso Daí dá pra cruzar, hein Levantou pro Diego Costa O cara vai chegando ali o tanque Ih, ih Levantou Olha o Diego Costa vai chutar, velho Final de primeiro tempo, galera Primeiro tempo foi avassalador Mas a gente não pode continuar nessa pressão o tempo todo Porque o gramado não tá muito bom O time vai cansar E aí tem risco de lesão Igor Gomes principalmente E o Igor Vinicius Então vamos colocar aqui equilibrado 3x0 Agora é manter isso O Igor Vinicius tá muito cansado Eu preciso realmente de um lateral Pra gente poder substituir ele ali Em algumas partidas, né Bora pro jogo Segundo tempo Tentar fazer mais um golzinho E matar de vez O torcedor começa a se desesperar Olha o barco O time parece acomodado Cada vez consegue tocar menos Que isso Foi pênalti não, cara Foi pênalti não Nem o cartão, juizão Que isso Foi pênalti não, velho Olha o Daniel Alves Levantou essa bola Olha o Igor Gomes Levantou essa bola O tricolor vai mandando Vai ficando com a bola Bolão pro barco Foi falta ali, hein Ah Tentei jogar ali Velho O Palmeiras tá desesperado Cara, agora a gente tá tocando bem a bola Bolão, hein Acho que veio o quarto, hein Acho que veio o quarto Cadê Isso Diego Costa Vai segurando Olha o Diego Costa Bateu Everton Cara, agora eu vou tirar o Igor Gomes aqui E vou colocar o Vitor Bueno E vou trocar de lado aqui com o Daniel Alves O barco também tá um pouquinho cansado Vou colocar o Pato na partida E cara, o Igor Vinicius tá morto Por isso eu vou colocar o Hudson aqui Vou ter que improvisar alguém Não, não pode tomar gol aqui não Boa, Tietê Não Não, time Não, time bateu na trave O Palmeiras quase diminuiu Tira daqui Boa Agora o Palmeiras vem pra cima com tudo Que isso Não vai rolar aquele cartão do Lucas Lima não Não vai rolar aquele cartão Aí sim, pô Interrompendo a nossa jogada ali A gente vai fechando tudo ali Tem um corredor livre nessa lateral do campo Velho, o Dudu vai vindo Boa Nossa Como tá difícil sair jogando, hein Agora é ultra defensivo e acabou o jogo, velho Boa Boa Bora, Vitor Bueno É o que eu falei, cara A gente quebra a linha Sobra muito espaço Porque os caras estão marcando lá em cima Vem, Pato Vem, Pato 4 mata Vitor Bueno bateu Tá lá dentro Boa Pra lavar a alma, velho Pra lavar a alma em clássico O São Paulo avassalador A bola ainda desviou ali O Everton ia pegar, velho Boa A bola desvia ali E engana o Everton E a gente faz 4 pra cima dos caras, velho 4 A gente vai jogar em casa O jogo de volta Mas a gente tá praticamente nas semifinais Tem que respeitar essa camisa Boa Boa demais, cara Que partida espetacular Espetacular Daquelas que a gente quase não faz Taticamente fomos perfeitos Eu tô pra dizer pra vocês Que eu acho que foi a melhor partida que eu fiz na série Eu acho que só não supera a partida Da final do Mundial, velho Só aquela porque a gente jogamos bola como nunca Mas fora isso Essa partida foi sensacional Engolimos o Palmeiras Eu acho que esse pênalti aí no início Ajudou demais E tipo O Diego Costa jogou muita bola 4x0 E velho Os caras O Profesor vai falar demais Eles vão ouvir demais Cara, o time tá relativamente bem, né? Como a gente vai jogar um clássico Eu não posso ir com um time misto Depois a gente pega o CSA E a gente vai com o time reserva, né? Bora pro jogão Fora de casa Vamos tentar buscar A vitória lá também, né? Cara, a Arena Corinthians Vamos dar mole não Vamos partir pra cima de novo A gente tem muito mais time que o Corinthians Velho, mas o Corinthians Geralmente dá sorte Contra o São Paulo Temporada passada A gente fez um jogo Que a gente bombardeou os caras E a bola não entrou, velho Foi um empate com muita sorte dos caras Mas Vamos partir pra cima agora Sem pena, velho Vamos tentar Vencer isso aqui de qualquer jeito Vambora, Tricolor Mesmo Jogando na Arena Vamos partir pra cima Boa Olha o Diego Costa vindo Segurou Ajeitou isso Boa Boa Olha o Daniel Alves Bateu Ah, Daniel Alves Pra lá no cantinho Daniel Alves O Igor Gomes Tá jogando bem, cara E a gente tá partindo Pra cima do Corinthians, hein Boa Olha o Daniel Alves Cavadinha A bola vai entrando Meu Deus, cara Cara, o Daniel Alves Deu uma cavadinha Pra cima do Walter Sensacional, hein A gente tá em cima Começou o Corinthians Esse safar, velho Não pode Vai Agora vai Agora vai Pra trás Pedro Henrique Começou os caras, velho Bombardeio pra cima Isso, boa Boa Olha o Diego Costa Agora vai Walter Meu Deus, cara Não dá com esse goleiro Você tem que chutar certinho, cara Pensei que já tinha Olha o Janderson vindo Velho, os caras são muito sortudos Daqui a pouco metem um gol lá, hein Escuta o que eu tô falando Tira daqui Tira daqui Boa, Bruno Alves Daqui a pouco os caras Daqui a pouco os caras Metem um gol lá, hein Olha o Cebolinha Vai segurando ali Boa, isso Agora vai, hein Agora vai Diego Costa Vai sobrando Walter De novo, cara Tava muito em cima Pra me tentar tirar muito Cara, 43 minutos A gente vai engolindo O Corinthians Mas a bola não entra Olha só, cara Olha isso Quase que os caras fazem Inacreditável Esse primeiro tempo, hein Final de primeiro tempo Cara O Walter Tá parando O Diego Costa Mas segundo tempo A gente vai acertar isso E vai sair daqui Com a vitória Incerteza Deixa eu ver O time tá um pouquinho Cansado Não dá pra gente Continuar com aquela Pressão constante, né Vamos colocar aqui Pressão no erro Do adversário E vambora Pro segundo tempo A gente vai fazer gol, velho Primeiro tempo Muito bom Da equipe do São Paulo, hein Faltou o último detalhezinho Ali pra gente sair daqui Com a vitória Cara, o Corinthians Joga fechado Um contra-ataque Tenso, velho Boa De novo o barco Isso, agora vai Agora vai Cadê Daniel? Cadê Daniel Alves Cadê Daniel Alves? Agora vai Boa Olha o Daniel Alves Querendo ouvir A torcida dos caras, velho Já chegou Mandando assim Boa Boa De novo o barco Escapando Agora teve calma Daniel Alves Fez certinho Bateu no contrapé Do Walter Finalmente A gente faz um gol, velho Olha Nem querendo muito O Walter Pegava No contrapé Dele, velho A hora que ele estava Voltando Charles Nunes Calma aí, velho Com essa retranca Você não vai ganhar A gente, não Daniel Alves Neles, velho Agora é ter tranquilidade Deixa eu ver Como é que está o time O Igor Gomes E o Daniel Alves Estão muito cansados Vou colocar o Hernanes Aqui Daqui a pouco Vou ter que tirar O Daniel Alves Mas eu não posso Tirar ele assim, né, cara Ele dá muito ritmo Ao time Bora ter tranquilidade Agora Porque o Corinthians Vai ter que sair um pouco, né Olha o barco de novo Olha o barco de novo Hum, não deu, velho O Corinthians agora Vai saindo um pouquinho mais Muito espaço ali, né Muito espaço Vamos tirar aquela pressão ali Vamos colocar equilibrado Porque agora a gente Vai ter que segurar um pouquinho Galera A gente foi pra cima Buscamos o gol Mas o time já está começando A mostrar alguns sinais De cansaço, né Velho Aí deu ruim Aí deu muito ruim Tira Boa Partiu contra-ataque Vambora, Cebolinha Vamos acelerar esse jogo Um pouquinho Isso Já coloca pro barco Aí não deu Cara O time está cansado Daniel Alves Muito morto, cara Vou tirar o Tietchan Aqui também Colocar o Luan E vou ter que fazer o seguinte Cara, o Daniel Alves Não está mais aguentando Vou colocar o Vitor Bueno E vamos tentar segurar Isso aí, né Não, o time Não, o time está errado Isso aqui Velho, estava impedido Não Tira, tira Na trave Meu Deus do céu Vou Volpe fez um milagre Vai acabando O time Ultra defensivo Agora Clássico na arena É sempre muito difícil Não, time Tira daqui Boa 89 minutos Boa, Hernanes Cara O Daniel Alves ainda não saiu De tão frenético Que está o jogo Vou segurar Essa bola aqui agora Não vai dar nem tempo De ele sair A gente Vence na arena Boa Tricolor Velho Boa Que jogo Espetacular Defensivamente O Volpe, velho Salvou De uma forma Espetacular A gente não vencia Clássico Agora a gente vence Dois seguidos Eu estou muito orgulhoso Do que a gente Transformou essa equipe Porque no início A gente estava perdendo Muitos jogos A gente acreditou No projeto A gente trouxe Jogadores de confiança Colocamos aqui Um sistema Ofensivo Mudamos a cara Do Tricolor E eu acho que agora A gente encontra Taticamente Uma perfeição Do que eu quero Para essa equipe Daqui para frente A gente só tem a crescer Era essa equipe Que eu queria Uma equipe consistente Uma equipe ofensiva E que se defendesse bem Também, né? Cara A gente engoliu os caras Mas aquela bola No final É um time, velho Esse tal de Corinthians Os caras estavam Só na defesa Vamos lá E quase empatam o jogo Cara Ia ser muito injusto Cara Veio uma proposta Para comandar A seleção da Turquia Velho Eu só aceito A seleção brasileira Ou uma seleção Boa, né, cara Cara Eu vou jogar com esse time aqui Vou com o time reservão, velho Porque o jogo contra o CSA Vai ser a oportunidade Da gente descansar um pouquinho O time titular, né? Porque depois A gente tem o jogo da Libertadores Nesses dois jogos aqui Eu vou aproveitar Para dar uma descansada no time E no Brasileirão A gente ainda está em quinto Mas, cara Porque todo mundo está ganhando Mas, galera O seguinte A gente está a cinco pontos Do Palmeiras O Palmeiras joga com o Cruzeiro Agora A gente tem a chance De chegar próximo ali Do Internacional E do Flamengo Enfim Esses cinco times ali Dispararam Rumo ao título A gente está No bolo Foi importante essa vitória Contra o Corinthians, né? Então, vamos lá Para o jogo contra o CSA Jogo muito tenso A gente vai com o time Por que é um jogo tenso? Porque a gente vai com o time reserval E esse time reserval Não está funcionando muito bem A gente ainda tem que Achar a melhor forma De jogar com ele, né? Bora lá A gente joga em casa Com o apoio da torcida Cara, vamos secar Os times de cima, né? E vamos tentar vencer Os caras estão ruins de perder, velho Bora partir para cima Dois clássicos Duas vitórias O Tricolor estava assalador, hein, velho Boa Hernanes Ih, olha o Hernanes ainda, hein Olha o Hernanes ainda Boa Bola para o Pato Vai fazer Nossa, na volta ali Olha o Maranhão vindo Olha o CSA Passou aí Não, boa Velho, eu sabia que não ia ser fácil CSA está jogando bem O time muito desorganizado ainda Esse time reserva Boa Boa Olha o Hudson vindo Olha o Hudson vindo Vai bater Vai sobrar Boa, Pato Boa, cara 1x0 Com o gol de Alexandre Porque Não estou sentindo Muita segurança Nesse time reserva ainda Isso Quem sabe agora Olha o Pablo Olha o Pablo Vai passando Penalidade O CSA vai entregando o jogo Agora ficou mais tranquilo Ficou mais tranquilo O Castan O Luciano Castan Faz um pênalti bobo demais Se bem que o Pablo Ia passar Ele arriscou E vai o Pablo Vamos lá Vamos lá, velho Velho, o Pablo Não chuta tão bem Pablo não chuta tão bem Partiu Bateu Boa Meia altura Mas meio bacinho Lá dentro 2x0 A gente vai Tranquilão Nesse primeiro tempo Mesmo Com o time B Pablo tá aí, velho Batemos Mais ou menos Acho que se o goleiro acerta Ele pegava Mas Provavelmente Ele ia pular do outro lado Por isso que não deu tempo De ele pegar essa bola 2x0 O Pablo faz o gol dele aí Primeiro gol No Brasileirão Bora continuar Em cima E tentar Achar o resultado Já nesse primeiro tempo E matar o jogo, né? O time vai trocando passes O Pablo vai segurando Isso Boa Pra trás Olha mais um do Pato Pra fora, Pato Tentei jogar de novo Com curva ali Ah, velho O Pato não pode perder esse gol Tentei dar uma curva na bola E colocar a bola lá no ângulo E que grande partida Este cidadão está fazendo hoje Velho Que primeiro tempo bom, hein? Bora pro segundo tempo Venceram isso aqui de vez Primeiro tempo foi muito bom, né? Continuaram assim Velho O CSA vem pra cima Aí deu ruim Aí deu ruim Bateu Boa, Volpi Velhos Os caras fazem o gol aqui Complicável, hein? Não tomar gol, não 59 minutos Ainda é muito cedo Pra ter pressão É sua, Volpi Ah, de novo, cara De novo O Volpi nas saídas Tá muito ruim, cara Tira daqui Isso Vambora Contra-ataque Pra matar o jogo, hein? Pra matar o jogo Vambora, Pato Aí cansou Olha o que ele tá aprontando Aí cansou Vai pintar o cruzamento Boa Isso Hum, que bolão Olha o Vitor Bueno Olha o Vitor Bueno Chegou o Hudson Quase, velho Pressão do Tricolor No finalzinho Que isso Que isso, cara Que chapéuzinho foi esse, hein? Final de jogo 2x0 O Tricolor Simplesmente disparou No Brasileirão E entrou demais Na briga pelo título, velho A gente foi pra cima Do CSA Deixa eu ver O Grêmio perdeu, cara A gente tá a 3 pontos Do Palmeiras Estamos com 37 pontos O Flamengo A gente vai pegar o Flamengo No confronto direto Com o apoio da nossa torcida Vamos partir pra cima Pra vencer o Passarele A gente ainda pega O Grêmio em casa Pegamos o Inter em casa E pegamos o Palmeiras em casa Então A gente precisa demais Da nossa torcida Pra tentar pegar Esse título brasileiro, velho Vai ser tenso Eu sei A gente pega o Flamengo No próximo episódio O Inter vence o Grêmio E foi bom isso Porque o Grêmio caiu Então a gente tá com 37 pontos A briga Do quinto com o primeiro É de 3 pontos Campeonato muito bem disputado Próximo episódio Se bobear A gente consegue pegar Essa liderança, hein, galera Já pensou? Pegar a liderança Pra não soltar mais, hein Mas, enfim Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Você me ajuda bastante Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E dá uma passadinha Lá nas redes sociais Da passando ao controle Enfim, galera Falou E até a próxima